E turistas que vão ao Rock in Rio 2022 devem injetar 825 milhões de reais na economia da cidade. Vamos conversar mais uma vez com o Matheus Koelzer, diretamente da capital fluminense, que vai trazer detalhes desse dinheirão, hein? Uma injeção, entanto, na economia da capital do Rio de Janeiro, hein, Matheus? Exatamente, Daniel, e uma das maiores registradas aqui nos últimos anos na cidade do Rock, de onde eu falo ao vivo. Segundo as informações do setor hoteleiro, nesse primeiro final de semana, uma ocupação de 73% e o segmento ainda tem uma visão mais otimista para o próximo final de semana, onde se espera um incremento de 87%. Esse valor investido, esse valor que chegou aqui para o Rio de Janeiro, diz respeito às questões de diárias em hotéis, e alimentação, e era o que se esperava, segundo o governo aqui do estado do Rio de Janeiro, depois do momento de pandemia em que não tivemos o Rock in Rio aqui no Rio de Janeiro. Rock in Rio aqui no Rio de Janeiro, que é considerado, já foi consagrado como um dos maiores eventos, como o Carnaval e também o famoso Réveillon. Nesse final de semana, tivemos diversas atrações, show de sepultura, Iron Maiden, fizeram que muitas pessoas chegassem muito cedo aqui, e não só turistas do Brasil, mas como de diversos locais do mundo. Outra questão também importante que foi ressaltada pela prefeitura aqui do Rio de Janeiro, é que muita coisa aconteceu de forma como era esperada. Aqui na Barra da Tijuca, de onde eu falo ao vivo, em frente ao Rock in Rio, em frente ao Parque Olímpico, o transporte fluiu de forma também muito positiva, porque um ônibus foi deslocado para que as pessoas pudessem vir. Do Jardim Oceânico, as pessoas puderam pegar o metrô e se deslocar para cá. Mesmo com chuva, não houve muitos problemas, as pessoas, de fato, falaram que tudo ocorreu da melhor forma possível, os espaços foram amplos, não houve nenhum registro de ocorrência no sentido de problemas com violência, e a expectativa para o próximo final de semana é ainda mais otimista, até o dia 11, então as atrações aqui no Rock in Rio, e a gente segue acompanhando, Daniel.